Fala comigo, Brasil! Fala comigo, fora de Brasil, porque somos internacionais, minha gente, é lógico. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está bênção pura, sem mistura. Para você que ainda não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui, eu sou o Arly e sou mais conhecido como Tio Arly aqui do canal Lacinhos da Teté, tá certo? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e sejam bem-vindos aqui no meu cantinho. Se você, por acaso, ainda não for inscrito aqui no meu canal, quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que é novidade, tendência, lançamento, inspirações que o Tio Arly pode estar aqui para vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui no cantinho do lado esquerdo os meus dois Instagrams, que é arroba lacinhos da Teté, o Arly e arroba cantor o Arly Ferreira, tá? Corre lá, segue, curte, comenta, compartilha, salva, faça, marca o Tio Arly que eu quero repostar os vídeos de vocês também, tá bom? Bom, o passo a passo de hoje é desse bonitão aqui, olha que lindeza, minha gente. Eu vi esse modelinho lá no canal da Mimos da K, tá? Achei muito lindo, ela fez sem base, sem nada. Eu já coloquei ele aqui na base de um cruzado com pontas. Lá ela colocou como laço fácil, tá? E realmente é um lacinho super fácil, super prático e super econômico. Você pode fazer ele sem a base, olha só para vocês terem noção de como que ele é lindo, tá? Eu quis fazer com pontinhas, porque eu achei que fica bem glamuroso esse modelinho com as pontas para usar atrás no rabo de cavalo, né? E também de lado na cabeça da criança fica muito luxuoso. E uma ótima opção também para adulto. Então vamos ao material que nós vamos precisar e ao passo a passo desse bonitão aqui. Vamos lá, meu povo! Ó, 6 centímetros no meu bico de pato, já deixei encapado. Vou passar para vocês a medida do laço de cima. Fica até o final do vídeo que eu vou passar a medida durante o vídeo, quando eu for fazer a base, tá bom? Olha, fita número 9 para o laço de cima. Já está dupla e selada. Estou usando as fitas aqui da Cinderela. O gorgurão com essa fitinha dourada, tá? E a fita de lurex. São 4 pedaços para o laço com 26 centímetros. Você pode usar a cor que você tiver, tá, minha gente? Eu estou usando essa aqui, tá? 4 de 26 centímetros para o laço, ok? O que eu vou precisar de fazer aqui, ó? Vou marcar a parte que eu quero que sobressaia essa fita de gorgurão, tá? Que ela sobressaia na parte de cima do laço ali. Eu vou marcar 16 centímetros, tá? Ó, 16 centímetros. Para o lado direito, tá? Bem certinho, ó, venho aqui. 16, deixa eu tirar essa linha aqui. Marquei 16 centímetros aqui. E agora, vou marcar 16 para o lado esquerdo, tá? Venho aqui também. E vou marcar 16 para o lado esquerdo. Ok, ok. Acerta a minha fita aqui. Ó. Então, eu tenho 16 para o lado direito e tenho 16 para o lado esquerdo. Vou começar com o lado direito que tem 16, tá? Vou pegar a minha fita, olha, jogo para baixo nesta posição, tá vendo? Assim, tá certo? Rente ao meu alfinete. Agora, eu vou dobrar para dentro, ó. Jogo para cá, tá? Sempre acertando as fitas. Agora, eu pego essa parte aqui, ó, e dobro para trás. Assim, tá vendo? Ok. Aqui, pessoal, eu vou virar a fita nesta posição, tá certo? Segurando firme aqui com ela ainda solta, eu vou puxar um pouquinho essa fita aqui, ó. Só puxar um pouquinho, tá vendo? Deixa eu segurar aqui assim. Para não sair do lugar. Espera aí. Ó. Pronto. Aqui, a fita não pode sair do lugar, tá? Então, é melhor eu prender um biquinho de pato, né? Tio Arley, eu, hein? Ó, vou prender um biquinho de pato aqui. Essa parte da fita, eu vou puxar um pouquinho, tá vendo? Puxei aqui, ó. Deixar aqui, aproximadamente, um centímetro, tá? Eu vou pegar ela e vou trazer aqui, ó. Vou pegar esta fita e vou trazer aqui, tá? Rente aqui, ó. Deixando um centímetro e meio, pessoal. Ó, nessa parte aqui, eu vou deixar um centímetro e meio. Tá vendo aqui, ó? Um e meio bem certinho, tá? Ok. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou prender tudo aqui, ó. Com bico de pato. Pronto. Agora, essa fita aqui de trás, o que eu vou fazer? Eu preciso soltar ela aqui, ó. Somente ela, tá? Solto ela aqui atrás, ó. Com cuidado e viro novamente, segurando firme. Dá uma puxadinha aqui assim, ó. Pra cá, tá vendo? E vou trazer ela aqui, ó. Viu? Ó. Soltei ela um pouquinho, vou trazer ela aqui. Agora, aqui, eu preciso deixar somente um centímetro, tá? Ó. Segurando bem, eu vou deixar a marcação aqui de um centímetro. Pronto. Agora, eu vou prender aqui, ó. Tudo, tá? Ficou assim, meu povo. Olha isso. Deixa eu tirar esse biquinho, esse alfinetezinho de cá. Viu que é super fácil de fazer? Ele não é bicho de sete cabeças, tá? Olha isso. Olha que top das galáxias essa dobradura. Depois de alinhavar, gente, isso aqui fica muito lindo, tá? Vamos lá agora fazer o outro lado. Ó. Meu pedaço de dezesseis agora tá pro lado esquerdo. Então, eu vou jogar pra cá, tá? Tá vendo? Dobro pra dentro. Ó. Sempre acertando, tá? As fitas aqui, ó. Dobro pra trás. Ok. Ó. Viro nesta posição, tá? Aqui agora, ó. Deixa eu prender com o biquinho de prato. Aqui. Essa fitinha nós vamos erguer um pouquinho, tá vendo? Ó. Deixando aqui aproximadamente um centímetro de distância. E vou trazer ela aqui. Ó. Pego ela e trago aqui. Tá? Aqui eu vou deixar um centímetro e meio de distância. Tá vendo? Ó. Um centímetro e meio bem certinho. Posso prender aqui. Agora, eu vou soltar a parte de trás da fita, ó. Essa fita aqui, tá vendo por trás? Só pra vocês observarem, ó. Preciso só soltar ela aqui, gente. Ó. Você pode prender aqui, assim, ó. Ó. Solto ela aqui. Segurando, tá? Sem soltar. Aí, eu digo soltar, mas não solta, não. Ó. Dou uma erguidinha nela aqui, assim, ó. Tá vendo? E vou trazer ela aqui, ó. Assim. Deixando aqui também um centímetro, tá? Ó. Aqui, um centímetro. Embaixo, um e meio. E aqui, um centímetro. Vou segurar tudo e vou prender, tá? Pronto. Viu que é super fácil, meu povo? É muito fácil de fazer esse modelinho. Muito, muito fácil. Tá vendo? Olha, veja aqui se os dois ladinhos tá bem certinho, tá? Tá bem em cima e as fitas vão dar a outra, ó. Tudo bem certinho. Agora, vamos fazer o alinhado com seis pontos. Vamos lá? Venho aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto. Um, tá? O dois, eu já pego essas fitas aqui, ó. Debaixo, tá? Dois. Ó. Venho aqui com três, tá? Três, ó. Pego aqui. Deixa eu acertar as minhas fitas aqui bem certinho. O quarto ponto, eu vou subir pegando tudo aqui, ó. Quatro. Agora, eu desço com o quinto, ainda nessa fita aqui, ó. E ajeito aqui, ó, o biquinho pra mim pegar tudo com o sexto ponto, tá? Seis. Ó, seis pontinhos. Ok. Tá vendo? Aqui, eu vou empurrar a minha agulha. Ó. Depois, eu dou aquela ajeitadinha no meu laço, tá? Pra ele se armar do jeito que eu preciso. Aqui, eu vou voltar com a minha agulha mais uma vez, tá? Ó. Volto com a minha agulha aqui. Pronto. Deixa eu dar um nozinho aqui pra não ter perigo de soltar, tá, gente? Ó, vem aqui. Ok, ok. Prontinho. Vou cortar aqui a minha linha, tá? Ó. Ficou assim, tá? É basicamente isso aqui que eu preciso mesmo. Olha. Fica desta forma aqui, tá? Vou alinhavar o outro lado com vocês. É o mesmo processo de alinhavo, tá? Porém, agora a gente começa por aqui, ó. Um. Pegando todos os biquinhos. O dois. Eu já vou subir pegando tudo aqui, ó. Dois. Tá vendo? Ó, dois. Agora, eu seguro aqui. Ajeito as minhas fitas. Ó, vem o ponto terceiro. O quarto aqui, ó. Tá vendo? O quarto eu pego antes da pontinha ali. Quatro. Agora, eu continuo, ó. Cinco e... Seis. São seis pontinhos também, tá? Vou fazer o mesmo processo. Puxo. Ó. Volto aqui com a minha agulha, tá? Vai ficar bem firme o arremate. Ok. Pronto, pronto. Ó. E vou dar o meu nozinho aqui, tá certo? Pronto. Ok. Prontinho, ó. Cortei. Tá? Então, os dois ladinhos agora é só fazer o seguinte, minha gente. Depois a gente termina de ajeitar ele, tá? Ó. Nós vamos fazer a união com a cola quente. E aqui, ó. Posso fazer assim pra cola dele melhor, tá? Ainda tenta encaixar os gominhos bem certinho no outro, ó. Ok, tá? Esperar a cola voltar. A sua consistência. Olha, pessoal. Prontinho, tá? Agora, vamos pra base? Já vou passar a medida pra vocês. Olha. Gabarito de 10 centímetros, tá? Gabarito de 10. Ok. Vou precisar pra fazer um laço cruzado de um pedaço da fita número 9, de 38 milímetros, com 45 centímetros, tá? 45. Vou fazer o quê, ó? Vem aqui. Eu vou fazer aqui o meu laço cruzado, ó. Ultrapassa onde vai passar o alinhado. Jogo pra cá, pra direita. Subo reto. Jogo pra esquerda. Deixo aqui, eu gosto de ultrapassar aqui, ó, um centímetro nesse caso aqui, tá? Ó, vou ultrapassar um centímetro também em cima da fita, ó. Tá vendo? E desço aqui. Aí, eu jogo a fitinha pra cá só pra acertar, tá? Pra que essa base fique mais fechadinha um pouco. Por causa do modelo do laço. Eu vou prender aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Dois pedaços da fita número 9, 2, com 15 centímetros, tá? Dois pedaços com 15. Vou colocar assim, ó, ultrapassando aqui, ó. Desta forma. As pontinhas bem certinhas e vou dar uma selada aqui, ó. Só pra unir as minhas fitas, tá? Ó, venho aqui unindo essas pontas aqui. De cá também, ó. Ok. Prontinho, prontinho. Certo. Agora, o que que eu faço, minha gente? Eu vou dobrar aqui, ó. Assim, tá? Ó. O biquinho bem certinho. Vou virar o biquinho aqui pro meu lado direito, tá? Ó, deixo tudo bem certinho aqui. Agora, eu já seguro firme aqui, ó. E vou fazer o corte da forma que eu quero, tá? Ó. Vou pegar aqui, ó. O biquinho tá pro lado direito. Então, eu vou começar cortando aqui, ó. Deixo aproximadamente 2 centímetros. E começo cortando assim, ó. Ó, fazendo o detalhezinho que eu quero, tá? Eu quero fazer esse detalhezinho aqui arredondando assim, ó. Tá vendo? Assim. Aí, eu venho e dou aquela seladinha com a chama azul do isqueiro pra não desfiar a minha fita. E não manchar também, ó. Viu? Olha isso, gente. Pronto. Agora, eu viro, ó. Vai ficar assim, tá? Essa voltinha pra lá, ó. Pra fora. Ó, ok? Agora, eu venho aqui na parte de baixo da minha base, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou centralizar o Vzinho aqui, ó, embaixo, tá? Centraliza aqui. E no rumo aqui do meio, ó. Agora, eu só seguro firme pra não sair do lugar, ó. Venho aqui, tá? E posso fazer o meu alinhado. Seis pontinhos. Se você quiser prender com o biquinho de pato pra não sair do lugar, pode, tá? Ó, venho aqui, ó. Tá vendo? Um, pego tudo. Ó, o dois. Eu já vou subir pegando todas as fitas, ó. Dois, tá certo? Ok. Agora, aqui é só continuar, tá? Três, ó. Sempre olhando de cá. Ver se a fita tá no lugar certinho, tá? Quatro. Ó, o quinto ponto eu desco pegando todas as fitas aqui, inclusive o biquinho. E subo com o sexto ponto. Seis. Só isso, minha gente. É super prático de fazer. Ó, vou tirar o excesso aqui da fita. Vizinhança gritando, né, gente? É assim mesmo. É. Dá esse ladinho aqui. Ó, agora aqui eu já posso ajeitar e franzir, tá? Ajude a peça a ser franzida, tá vendo? Ó, pra ficar bem feitinho. Ó, uma, duas, três voltinhas. Pego aqui de baixo pra arriba. Abarrou a arriba e arremato, tá? Pronto. Agora, eu vou fazer o quê? Venho aqui, ó. Acerto a minha base bem bonitinha. E vou colar o meu laço, tá? Ó, passei a minha cola quente. Venho aqui, vou centralizar o meu lacinho na minha base, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha isso, meu povo, que perfeição. Olha só. Agora, eu já vou pegar aqui o biquinho de pata, enquanto seca. Vou colar ele, tá? Ó, passa a colinha quente. Apertador pra o lado direito do laço. Ó, vem aqui. Tá vendo? Apertador tá pra cá, pro lado direito. Agora, eu já pego a minha fita número dois e vou fazer o meu acabamento. Ó, cola quente na pontinha da fita número dois. Deixa eu dar uma seladinha aqui antes da cola seca. Ó, vem aqui, tá? Centralizo no rumo do meio do meu laço. A minha fita que mais combinou aqui, gente, nesse tom de azul foi essa, tá? Mas eu vou colocar uma manta aqui, então, não tem problema. Ó, gosto de dar aquela reforçadinha aqui na lateral do lacinho, tá? Pra ficar com o acabamento bem seguro. Olha. Ok. Tá vendo? Ó. Eu vou dar duas voltinhas, porque eu vou colocar uma manta, tá? Mas se você não for usar nada aqui no meio dele, eu aconselho vocês a... A dar umas três voltinhas pra ficar bem feitinho o acabamento, tá? Ó, selei. Agora eu venho aqui, ó. Selei e desfiei ao mesmo tempo, né? E finalizo, ó. Aqui dentro, tá? E o cachorro da dona Clotilde começou a latir. Ó. Vamos fazer o acabamento aqui agora por baixo, ó. Cola quente aqui no meio da fita e vou trazer aqui, ó. Já passando o dedo, jogo rápido pra cola e esparramar, tá? Coloco a minha borrachinha antideslizante, que é pra não deixar escorregar no cabelo da criança ou do adulto também, né? Vou usar isso aqui. Tá? Sempre que você for usar o bico de pato duplo, eu aconselho vocês a usarem a borrachinha. Tá certo? Ó. Ok, ok. Aquele acabamento bem feitinho, bem limpinho. Bonitão, tá? Ó. Olha isso. Tá vendo? Agora eu venho aqui no meu laço. Ele já sai bem arrumadinho, só questão de ajeitar ele mesmo. Tá vendo, ó? Se você quiser decorar, minha gente, a ponta com meia pérola, com pérola, com estrais, fica ao critério de vocês. Esse aqui eu quis fazer ele bem, né? Luxuoso ao mesmo tempo, porém simples, tá certo? Ó. Vou só colocar aqui, ó, a minha etiqueta da Infinito A, tá? Coloca ela bem aqui, que é a minha tagzinha de couro ecológico. Eu super indico pra vocês, tá, gente? Olha que lindo. Essa daqui é só com as minhas iniciais. Olha que perfeição. E aqui no meio do meu laço, eu vou colocar essa manta de pérola pra dar aquele glamour, né? Na peça. Vem aqui, ó. E vou... Colocar aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui. Ó, ajeito o meu laço. E coloco a minha manta, meu povo. Olha só. Ok, tá vendo? Ó. Finalizo aqui e tá prontinho o nosso laço, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Vocês gostando, vocês já deixam aquele likezão de milhões, só vocês sabem, tá? E como o tio Arley sempre diz, dica boa é dica compartilhada, minha gente. Então, pega a dica, Brasil. Um beijo, até o próximo passo a passo, tá? E tchau, obrigado.